Tem 22, processo 48.500, 17.19.2012.3. Recurso administrativo interposto pela empresa Goiás, transmissão SA, em face do auto de infração nº 33 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Senhoras e senhores diretores, mediante o auto de infração nº 33, foi lavrado em abril de 2012, a SFF aplicou à Goiás, transmissão, multa de R$ 298.560. Essa penalidade foi aplicada em razão do descumprimento da obrigação de elaboração e envio do BMP, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. observou a SFF que a fiscalizada não enviou informações periódicas obrigatórias desde a assinatura do contrato de concessão de nº 2, 2010. Percebe-se, portanto, a constatação de que, desde a competência de junho de 2010 até a competência de novembro de 2011, totalizando, assim, 16 meses consecutivos sem o envio do BMP. Inconformada, a Goiás, transmissão, protocolou recurso administrativo quanto à auto de infração, o qual, em juízo de reconsideração, foi mantido pelo superintendente da SFF. Em 4 de junho de 2012, foi sorteado o relator da matéria, instado a se manifestar à Procuradoria-Geral da NEL Isarou para IC 354, em que realizou a análise jurídica do processo. Informa-se que o recebimento de memorial, via fax transmitido ontem, 8 de outubro, mediante o qual a recorrente reitera os argumentos apresentados do seu recurso administrativo ao relatório. A constatação real será feita pelo Dr. Luiz Vieira, representante da Goiás Transmissão S.A. Bom dia, senhores diretores. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais sucinto. Bom dia, senhores. Assim que ela tomou conhecimento da infração, ela tomou todas as providências cabíveis para minorar ou reduzir totalmente o dano possível com a sua conduta. Tanto que ela solicitou o envio de senha para a ANEL para enviar os relatórios, que foram enviados posteriormente. Assim, a multa se torna, a multa está acima do permitido. Então, a Goiás busca com isso, minorar. O que se tem que levar em consideração aqui, é que na fundamentação da docimetria da pena, foi colocada a seguinte fundamentação. A falta de envio da BMP é extremamente nociva à fiscalização. Porém, essa fiscalização, quando ela passou a enviar novamente, já que ela não tinha conhecimento que ela estava praticando essa infração, apesar que deveria ter, ela enviou essa documentação e, com isso, minorou o dano. Não existe o dano. Então, logo, não houve dano à fiscalização. A documentação está entregue, está tudo certinho. Por outro lado, também há a motivação, que daí está bem explícito nos autos, que não há vantagem pela falta de envio, ou seja, a Goiás não obteve vantagem nenhuma com a falta de envio, mas há clara potencial de obtenção de vantagem. Eu acredito ser um contrassenso. Se não há, não poderá haver. Então, se não houve a vantagem, então não poderá haver essa vantagem que a Goiás deveria obter. Diante disso, que deveria ser levado em consideração isso, requer que a pena seja minorada no mínimo. Porém, a Goiás também faz jus à alteração da pena por advertência. Porque a Goiás não é reincidente e também o fato é de pequeno potencial ofensivo, já que, como eu disse antes, foi reenviado a documentação, logo, se minorou o dano. Não existe dano potencial com isso. Outro fato que tem que ser levado em consideração é que a ANEL não é só uma agência regulatória e fiscalizatória. Ela também é uma agência de fomento, como a própria missão do DIZE, como a própria lei da Anatel regula isso. não é proporcional a aplicação da multa quase no patamar máximo quando a recorrente procurou de todos os modos minorar a sua conduta danosa e também não é reincidente. Então, com isso, tem que se levar em consideração essa conduta. Por isso, a Goiás vem requerer essa minoração da multa e, principalmente, a conversão da multa em advertência. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 354 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Senhoras e diretores, quanto à tempestividade, o recurso preenche os requisitos formais, daí merece ser conhecido. Quanto ao mérito, temos que, no recurso, com quanto não tenha negado que deixou de encaminhar os BMPs pelo período de 16 meses consecutivos, a recorrente requereu sucessivamente o cancelamento do autoinfração, sua conversão em advertência ou ainda aplicação de multa em seu valor mínimo. E, para isso, apresentou os seguintes argumentos. Diz a recorrente que enfrentou dificuldades no envio do BMP por ser uma empresa em fase inicial de operação e, por isso, não possui um sistema de informática que possibilitasse o envio das informações, que buscou corrigir a falha apontada, solicitando imediatamente os dados necessários para o envio do BMP, e que uma resolução do Anel não pode inovar no sistema jurídico para criar a obrigação de envio do BMP e não se legitima pelo fato do contrato de concessão prever a sujeição das concessionárias ao regulamento. E a dosimetria utilizada não atende os parâmetros legais, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses são os argumentos do empreendedor. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontada no alto de infração e, assim, não autorizam o seu cancelamento. De fato, a própria recorrente admite não ter enviado o BMP nas competências apontadas pelo SFF, circunstância essa que, independente da correção da falha, demonstra a caracterização da infração corretamente tipificada no artigo 6º, inciso 7º, da resolução 63. Como bem registrado pela Procuradoria-Geral do Anel, o não envio dos BMPs somente pode ser atribuído à deficiência na organização empresarial da recorrente, inserindo-se dentro do risco normal de sua atividade, de modo que não há excludente alguma de responsabilidade. Acompanha-se, portanto, o entendimento da área técnica no sentido de que a infração detectada não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, o que obsta a possibilidade de conversão da multa em advertência. De fato, sem informações tempestivas e consistentes, frustram-se as atividades de fiscalização econômica financeira e do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. O BMP é instrumento eficaz de exame preventivo das movimentações no patrimônio da concessionária, sem o qual não se pode colocar em prática o acompanhamento econômico-financeiro à distância, tampouco calcular algumas de suas obrigações intrasetoriais. Quanto ao argumento de ofensa à legalidade, observa-se que, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da ANEL, a Lei 9.427, ao instituir a agência, expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10º, o fundamento legal para a definição de infrações e o estabelecimento de sanções ao administrado. Sobre a dosimetria, temos que a dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,88% do faturamento recorrente, percentual esse aquém do máximo de 1% previsto na resolução 63. Conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes no artigo 15 da resolução 63. A CFF utilizou o procedimento para a fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica 124. Ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do BMP, tem por objetivo evitar divergência na mensuração do valor das multas aplicadas aos agentes. Como a prática usual da CFF era utilizar a dosimetria de 0,005% sobre a receita de forma irrestrita, essa prática resultava em penalidade excessiva para os agentes de grande porte, em que pese o esforço de padronização evidado pela CFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes que não foram contemplados na metodologia, os quais ensejariam a alteração da dosimetria da CFF. De plano, constata-se que a recorrente encontra-se em fase pré-operacional, uma vez que os empreendimentos sob responsabilidade da recorrente ainda não entraram em operação comercial, a empresa não possui faturamento referente à receita anual permitida, no ponto, embora entenda que o envio do BMP é devido desde a emissão da outorga, é preciso reconhecer que o atraso no envio do BMP por empresas em fase pré-operacional possui menor potencial ofensivo do que o atraso naquelas cujos serviços e instalações de outorgados já se encontram plenamente desenvolvidos, pois não prejudica de maneira relevante a fiscalização, não provoca danos no serviço ou ao usuário, a concessionária não oferece qualquer vantagem e a concessionária já regularizou no caso em apreço sua situação enviando os BMPs pendentes. No caso em comento, houve 16 ocorrências de não envio do BMP sem que haja indicação nos autos aos danos ou prejuízos efetivamente incorridos pela administração na execução de suas atividades de fiscalização e monitoramento econômico financeiro. Como a SFF somente constatou o atraso no envio dos BMPs durante o processo de fiscalização ocorrido em março de 2012, é razoável inferir na ausência de demonstração em contrário que as informações não foram necessárias nem impeditivas do bom andamento do trabalho da fiscalização. Acresce-se na linha da sugestão oferecida pelo parecer 506 de 19 de setembro de 2012 da Procuradoria, entende-se adequado o reexame dos aspectos relativos à abrangência e aos danos para os serviços e para o usuário considerados pela SFF na fixação de multa mediante a utilização de juízos hipotéticos ou probabilísticos. Com efeito, como observado pela Procuradoria, a análise de abrangência deveria estabelecer proporcionalidade entre o total de infrações verificadas e o universo possível para a situação analisada, quantidade de BMP não enviado ou dias de atraso em relação ao período fiscalizado, e não quanto às atividades finalísticas da ANEL eventualmente prejudicadas. Tal condicionante deve, então, ser excluída da fixação da multa. Quanto aos danos para o serviço e para o usuário, verifica-se a utilização pela área técnica de juízo hipotético ou probabilístico que não permite concluir no sentido de aplicação de sanção mais gravosa. Ocorre que, ao contrário do sustentado no alto de infração, não se vislumbram tais aspectos no contexto da infração detectada, devendo-se, assim, também retirar a condicionante de fixação da multa. Assim, para o caso concreto, considerando os fatos horas apontados, propõe-se atenuar a penalidade nos mesmos moldes que vem sendo utilizado por essa diretoria colegiada em casos análogos. Diante disso, à luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente a redução da dosimetria em parâmetro análogo, o que resulta na penalidade de R$ 59.712,00, o que corresponde a 0,17% do faturamento da recorrente. Os casos análogos, senhores diretores, eu cito aqui dois processos, nós já temos três liderações nesse sentido ocorridos nas últimas três semanas. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0017.19.2012, dígito 03, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Goiás Transmissão e no mérito dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 33,00 para R$ 59.712,00, a serem recolhidos conforme legislação vigente. É o voto e o que pauta essa redução é o fato das instalações não estarem em operação comercial e estamos agindo assim nos últimos encaminhamentos do pleito. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu tenho decidido por conhecer o recurso administrativo interposto pela Goiás Transmissão no mérito parcial provimento reduzindo a multa constante do auto de infração 33,00 e 12 da SFF para R$ 59.712,00.